Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolhe a Tua Santa Palavra. Paz, ó Pai, e pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perceberem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus, havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da Salvação Jesus nos ensina também a ser coerente nas nossas ações e a não deixarmos para fazer depois o bem que podemos fazer hoje. O dia de sábado pode significar também algo que o mundo recrimina e proíbe. Quantas vezes nós deixamos de realizar alguma boa obra porque o dia não nos é conveniente ou porque as regras do mundo não nos permitem fazê-lo. Quanto medo nós temos hoje de ajudar alguém porque podemos estar caindo em alguma emboscada. Nem sequer paramos para escutar as pessoas que nos procuram quando estamos na igreja ou muito ocupados na nossa oração. Mesmo já tendo descoberto o reino de Deus e de querer servir ao Senhor nós ainda damos muito crédito às normas dos homens e aos comentários das pessoas que observam as nossas ações. Temos muita preocupação em dar satisfação aos outros e não temos consciência de que primeiramente nós precisamos dar satisfação a Deus que sonda o nosso coração e conhece os nossos motivos. O que fazemos ou deixamos de fazer, por omissão, o que pensamos, julgamos e maquinamos está posto à vista de Deus e não podemos esconder dele. Apesar do silêncio dos mestres da lei e dos fariseus Jesus sabia o que estava escondido na sua mente por isso, assintosamente, tomou a mão daquele homem hidrópico que sofre de hidropsia, doença que consiste no acúmulo de água no corpo e o curou. Jesus não escolhia dia, hora nem lugar para envolver-se com aqueles que dele se aproximavam. Pelo contrário, ele até os procurava com o olhar e mesmo sem que o pedissem ele os tocava e curava-os ainda que fosse dia de sábado. Rezemos pelos nossos idosos que moram em asilos. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém 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 Amém. Amém.